Em mais um ano, a Academia Marcelo Tênis realiza o Open Tênis em Cefra. A competição reúne tenistas de todo o estado de São Paulo. Ao meu lado, o proprietário da Academia, Marcelo Alves. Marcelo, a cada ano tem mais competidores? Sim, vem aumentando e principalmente o nível técnico que a gente tenta a cada ano dar uma qualidade melhor, trazendo os atletas de nível para competir, para participar desse evento. Além dos profissionais, também tem as competições amadoras? Sim, paralelos tem as categorias infantil juvenil, adulto, masculino e feminino. E esse já é o décimo primeiro ano, como que você define essa competição? Ah sim, a gente está no início do ano. Esse ano ainda tem mais quatro etapas para completar o ano. Então a programação é bem vasta aqui da Academia esse ano? Com certeza, vamos trabalhar bastante. O calendário está bem amplo. E queria que você fizesse um convite para quem quiser conhecer a Academia e praticar o tênis. Com certeza, a gente está com a promoção de verão para aula de tênis, para criança, adulto. O tênis é um dos únicos esportes que nunca é tarde para você iniciar, entendeu? A gente, tanto homem como mulher, criança, e está aberto para o público também, para vir prestigiar essa competição também. Então a cada ano o tênis é mais praticado, você diria assim? Com certeza. O tênis, de dez anos para cá, o último ano teve uma ascensão muito grande. Hoje, eu já estou no mercado há 25 anos, nunca vi tantos adeptos novos que nem esse último ano de 2011. Então essa competição é só o início aí? Com certeza. E vamos que vamos. Está todo mundo convidado para vir e prestigiar nossos eventos aí. Obrigada, viu Marcelo? Vanessa Osava para o Segundo Esportivo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.